Qualidade que você gosta de ouvir PJ, Franco SC MKS Visual Você imagina, a gente cria Eu tô no baile de favela, muito louco de combal Como que eu tô? Tranquilão Obrigam essa menina que vai tomar sarratão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Em praça, não Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Em praça, não DJ, Franco SC Eu tô no baile de favela Hoje eu tô no embatado na rede Hoje eu bailo e embatado na rede Hoje eu bailo e embatado na rede Hoje eu bailo e embatado na rede Os sapatos não desciam a lua densa Todos os caminhos te levam a paleta Pra esquecer o estresse e separar Hoje eu não tenho a irei No o tralete Hoje eu tenha um tralete Hoje eu tenho a dupla Hoje eu tenho o bando Hoje eu tenho a dupla 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 O que é isso? 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 O que é isso?